Música 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 Demais Música Põe o caboclozinho boiadeira Música 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 Ah, Beto, estamos aqui hoje Música E viemos aonde? Música É isso aí, olha, o negócio aqui tá bom demais Semana Santa já chegou e a gente veio fazer o que? Vamos o que? Vamos aqui, seu barriga O negócio aí tá bom demais Olha aí, olha, pega aqui, esse daqui é o homem de ferro Olha, que peixe aí? Tapaquinho Como é que tá a vinda de peixe? Aumentou? Como é que tá aí? Aumentou de preço Tá quanto hoje o misto dele? Tá 10 reais Qual é o outro peixe que vocês têm aí? Tilápia, branquinho, matrichão Como é que tá a vinda de peixe pra senhora? Não, tá boa, a vinda de peixe tá boa Tá vendendo muito? Tá Dá pra passar a semana e você tá boa, né? Tá Que peixe daí, meu velho? É tambaquinho, piau, tilápia, matrichão Márcia rudente, derante lá, piau, não sei o que É tambaquinho, piau, tilápia, matrichão Pensa nos sorrisos bonitos desse rapazinho aí, viu? Rapazinho feliz Olha, tem muita embuchada aqui também Que peixe é esse, meu velho? Que peixe é esse daí? Tambaquinho, tambaquinho Quanto um peixe desse? É 12 reais, 10, 11 Pra ela ali eu faço até a 8 E Roberta, aproveita, aproveita Muita gente no local, a gente tá aqui, os Vingadores Mostrando como é que tá a movimentação no mercado central A senhora só catando seu feijãozinho aí Já comprou seu peixe hoje? Eu não vou comprar peixe hoje, não Tu come peixe, não? Não Prefere a carninha mesmo, né? E aí, vai preferir o peixe ou a carne? O peixe Vai comer o que na semana santa agora? Rapaz, sardinha, ovo e peixe Você gosta de comer torta? Demais O Capitão América disse que já é especialista, né? Vai comer peixe ou vai comer carne? Eu não sei, né, o que vai comer hoje? Não, não Pesco, rapaz bonito, né não? Vai ser bonito, mas sou querido de mulher Olha o que você acha dessa mulher aqui, ó O que você acha dessa mulher aqui? Não, eu não quero negócio com a mulher bonita, não quero negócio com ela, não Comer um bigode, foi? Todo dia Ah, é? O canal 10 Você gostou dela? O canal de Timor, ela é linda Você gostou dela, quer dar um beijo nela? Não, eu não vejo nisso Ah, então, quer pô, me dê um beijo Pesco, velho, bonito, meu amigo Pardal, o que você achou desse daqui, Pardal? Aqui é o quiabo Não, eu tô dizendo isso, Capitão América Tem costume já de comer isso aqui Tem mamão também, feijão, abóbora Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim E olha só o coelhinho aqui, meu amigo Qual é a idade desse coelhinho aqui mesmo? 21 anos 21 anos, ó Sei que tem um coelho em casa Quando ele tiver com 21 anos Ele vai estar desse jeito, ó Pô, vai coelhinho Te manda, coelhinho Te manda Te manda Te manda, coelhinho Pega o coelhinho Pega o coelhinho Nós somos os Vimos Vamos levar mais uma pasta É com você, Beto Tchau, tchau